Nada Ortodoxa, minissérie muito inspiradora da Netflix que você precisa ver. A minissérie é baseada nas memórias da Débora Feldman, um livro chamado E segue a trajetória de libertação da Esther, a Este, uma adolescente que nasceu e foi criada na comunidade judaica racídica, que é super rígida, ultra ortodoxa, no bairro de Williamsburg, em Nova York. E depois de um casamento arranjado, ela cansa de ser infeliz e resolve fugir. Essa comunidade é ultra ortodoxa, o clima é espartano, tudo é muito austero e rígido, bem sombrio. Ninguém tem internet ou celular, somente os homens podem ter celular e ir ao centro da cidade para trabalhar. Já as mulheres vivem naquele mundo pré-histórico, elas são vigiadas, vivem presas, só fazem, se vestem e casam com quem a comunidade decide. A opressão feminina é brutal, arrasadora. Para vocês terem uma ideia, as mulheres não podem estudar depois de 17 anos. A Este estuda, faz aulas de piano escondida. As mulheres não podem ter vaidade, não são donas do próprio corpo e da própria vida. Uma opressão absurda. Elas estão no mundo somente para procriar, ter muitos e muitos filhos. E no caso dessa comunidade, repor os quase 6 milhões de judeus que foram massacrados durante o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. A Este até tenta ser feliz nesse casamento arranjado, mas o espírito de liberdade, de ter uma vida própria, fazer o que quiser e casar principalmente com o que ela quiser, fala mais alto. Então ela decide fugir para Berlim, onde está sua mãe que também não aguentou a opressão. E ela se sentindo muito sufocada, parte literalmente com a roupa do corpo e muita coragem para Berlim. Chegando lá, a vida é outra, tudo é muito claro, iluminado em comparação com a vida sombria que ela levava anteriormente. E ela se sente muito feliz, apesar de todos os desafios enfrentados, para uma pessoa que não conhecia nem computador, porque ela vivia naquele mundo atrasado, vigiada, não conhecia nada do mundo moderno. E nessa jornada de autodescoberta, a Este enfrenta vários conflitos, entre a gana, a vontade de ser livre e ter uma vida independente, e os fantasmas dos seus antepassados. Porque ela passeia por vários pontos de Berlim, que são pontos emblemáticos na época do nazismo. E ela se sente assombrada pelo fantasma dos seus antepassados assassinados ali. A minissérie tem duas linhas narrativas. Uma é a do marido e primo da Este, que vão até Berlim para resgatar a fugitiva. E a outra são os flashbacks do preparativo para o casamento, A vida de solteira de Esther, a vida muito difícil, ela tenta se adaptar àquele casamento arranjado, mas não consegue, até a fuga para Berlim. A produção de design, cenografia, figurinos, maquiagem, é tudo perfeito, sensacional. E muito bacana também, porque nos levam dentro dos costumes dessa comunidade, das cerimônias e tudo mais. A produção de design, os figurinos, cenografia, maquiagem, são perfeitos, sensacionais. E muito bacanas, porque nos levam de perto a todos os costumes, os hábitos, dessa comunidade judaica ultra-ortodoxa, que costuma ser bem fechada, quase ninguém conhece os seus costumes e o seu dia a dia. Outro destaque curioso e bem inovador é que boa parte da minissérie é falada em Yiddish, que é um dialeto, uma língua judaica. Os personagens são muito carismáticos, o elenco é sensacional, especialmente a protagonista, a atriz Shira Haas, que vive a este. Ela está sensacional, ela chora pra caramba, demonstra muito conflito, angústia. A gente sofre com ela e torce por ela. A série procura não julgar ou ir contra a religião, essa vertente ultra-ortodoxa do judaísmo. Ela mostra como são seus hábitos e costumes pelo olhar da este, que tentou, tentou, mas não conseguiu viver nela. Porque, afinal de contas, vertentes ultra-ortodoxas, rígidas, muito espartanas, não existem só na religião judaica, existem várias religiões. A série mostra, sim, como o patriarcado e dogmas absurdos têm oprimido mulheres ao longo de milênios ao redor do mundo, impedindo que elas sejam independentes, donas de suas próprias vidas, do seu próprio corpo, enfim, independentes. A minissérie tem quatro episódios de quarenta e poucos minutos, dá pra maratonar, você assistir seguido como se fosse um filme. E tem também um mini documentário, com os bastidores, muito interessante. Tem, inclusive, uma entrevista com a verdadeira Aeste, a Débora Feldman, que eu também recomendo muito. Nada Ortodoxa é uma minissérie da Netflix, uma minissérie inspiradora, uma história linda, de liberdade, determinação e coragem. Coloca lá na sua lista que você vai amar. O Pipoca de hoje fica por aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. Toda semana tem vídeo novo. Um beijo e até o próximo.